RIABI Como é que acorda? Como é que não sei? Como é que duro? Me tá preocupando Para ganhar esse estado de mensagem Instagram, WhatsApp ou CV Como é que acorda? Como é que não sei? Como é que duro? Me tá preocupando Manera que eu tá papia comi, tá motivando de A bobo cozinha, ponto fraco, sou maquinha com parinde Manera que eu tá papia comi, tá motivando de A bobo cozinha, ponto fraco, sou maquinha com parinde Como é que não sei o raiva? Se vou me ouvir os montar Nem comando neste xátia Pennsylvania, se vou tocando Só uma calma Como é que não sei o raiva? Se vou Nha candi nha e já está Nha candi Nha candi e já está Primeiro dia com o chão Só na mão sem a noite Quererás com o chão Paixão tá aumentado Primeiro dia com o chão Só na mão sem a noite Quererás com o chão Paixão tá aumentado Nesteu 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 de mais Nesteu 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 de mais Nesteu 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 Quem que me é papá? Ei, a B! Quem que me é porê? Ei, a B! Me jura cuidar igual Se amanhã dos cocos e rujos, blá blá Um estímulo na mão Com tudo forçadinho ao coração Amém viciado Vivo beijo viciado Amém viciado Vivo corpo viciado Amém viciado Vivo abraço viciado e mais Amém viciado Ti maco cu o sami está Ai can de Ai can de Nhan yon está Nhan yon está Ai can de Ai can de Ni ask de Nhan x достаточно Nhapoku nyapoto Oh amigubo Ka ku ka Papakopararang Oh amigubo Ga ku ka Kodoku saco E aí